Olá meninos e meninos iniciando mais um vídeozinho para o canal e hoje gente o vídeo de hoje é produção do meu dia espero muito que vocês gostem que vocês se animem a tá fazendo o seu crochêzinho aí de acordo aí com a sua realidade de acordo com a sua rotina hoje a produção aqui gente tá todo vapor tô produzindo aqui conforme a minha meta o resultado tá maravilhoso lá no meu outro canal dicas da Rafa postei um videozinho hoje de dicas para te ajudar a economizar no mercado se você ainda não é inscrito gente vai lá se inscreve nesse canal porque lá eu dou bastante dicas para você ser mais produtiva no seu dia e com aquelas dicas que eu dou naquele canal eu tô conseguindo produzir mais crochê então se você quer saber certinho vai lá e se inscreve no dicas da Rafa e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês gente como que tá minha produção hoje do meu dia antes de convidar para se inscrever no se você ainda não é inscrito aqui no canal para não novidades que vem por aí gente toda a produção aqui de um jogo de cozinha super lindo delicado tô encantada aqui com o resultado que tá ficando todos os acabamentos consegui hoje arrematar todas tanto o rostinho quanto a orelhinha aqui da mini lembrando que tem vídeo aqui no canal ensinando como eu faço aqui tanto o rostinho como a mini o lacinho também este lacinho aqui gente eu fiz com 25 correntinhas e voltei na quarta correntinha e fiz os pontos altos por cinco carreiras e a bolinha aqui que eu faço da linha da mini eu utilizo a linha Anne faço aqui no círculo mágico e coloca que 12 pontos altos ficando com esse resultado e olha que coisa mais linda que tá ficando esse tapete ainda não arrematei os fiozinhos não colei então pela manhã eu consegui colar aqui as minhas bolinhas da mini terminar que fiz mais dois lacinhos e tem ali também que já está pronto para quem me pergunta Rafa como que você faz a aplicação aqui da do rostinho da sua mini gente eu utilizo a linha de cedo até vou pegar aqui ó eu tô utilizando essa linha de cedo na cor preta tem a dica aqui porque para quem vai colar colar com apenas um fiozinho demora muito só que eu dei uma dica aqui que ajuda bastante aqui a colagem da sua aplicação então vou deixar aqui depois na descrição esse vídeo e aqui as bolinhas eu colei com essa outra linha aqui para não ter perigo de manchar aqui na parte branca então tô utilizando essa linha aqui também dobro várias vezes e faço aqui a colagem da mini então minha manhã foi bem produtiva tô com muito feliz com o resultado vou mostrar aqui que aqui eu já fiz a aplicação e para colar aqui com a linha de cedo eu utilizo a velinha sendo ela e vou queimando de pouquinho pouquinho com bastante cuidado para não ter perigo de queimar os dedos olha só gente aqui já tô com o tapetinho pronto já fiz toda a aplicação aqui já colei gente para quem pergunta Rafa solta até hoje nunca soltou eu tenho um jogo com aplicação da mini colei com a linha de cedo do jeito que eu faço aqui todas as aplicações e não solta porque eu lavo na máquina realmente não solta e agora tô sem máquina tô lavando na mão também não tem perigo nenhum de soltar aqui eu já colei falta depois arrematar aqui os fiozinhos mas olha que lindo gente tô querendo até um jogo de cozinha para mim nesse vermelho eu achei que ficou muito bonito me deixa nos comentários o que você achou desse jogo de cozinha é conforme a fotinha que a minha cliente mandou aqui eu fiz como base o nosso tapete Ari que já tem vídeo aqui no canal depois seguir conforme a fotinha que ela tinha me mandado ali tô com outro tapetinho aqui que falta colar vou tá colando aqui já tô aqui com a minha passadeira essa passadeira tem um metro e trinta e tá muito linda falta aplicar tão bem já tô com os rostinhos todos ali a linha de as linhas estão aqui ó que vão virar chaveirinhos depois que eu terminar esse trabalhinho já vou aproveitar e fazer alguns chaveirinhos que eu tô sem aqui pra minha pra dar de brinde aqui pra minhas clientes então vou aproveitar que o bebê Gustavo dormiu ali e continuar minha produção espero muito que vocês têm se animado aí a fazer o seu crochê de acordo com a sua realidade de acordo com a sua rotina se vocês quiserem depois uma resenha desse joguinho de cozinha da Miri deixa aqui nos comentários que eu venho falando qual o peso que ficou o tapetinho por quantos que eu vou estar vendendo mas muito muito obrigado para você que ficou até um beijo aí no seu coração e até o nosso próximo vídeo